versus Mendes na próxima fase. Então, mano, vamos lá. Vamos para a primeira semifinal da noite, galera. Estamos chegando aos momentos finais da nossa transmissão. Agradecer de coração as mais de 700 pessoas que estão aqui com a gente. Eu quero que vocês vão lá no Twitter e encontrem conta no Twitter aí, mano. Aproveitem esse momento e colocam lá, hashtag BDA digital. Digita aí pra galera aí no chat. Ir lá no Twitter e colocar lá BDA digital, hashtag, mano, que o bagulho vai pocar. O Lucão tá ali na contenção. Ele vai dar retweet em todas as publicações que vocês marcam nós. Vamos que vamos! É o Riffel e o EP3, é isso? Ou não? Isso! Isso mesmo, vamos lá. Sabe, rapaziadinha? Riffel, EP3, tá aí. Tá aqui, tá aqui. Vamos que vamos. Voltou. Tá, aqui é a escolinha, pra quem escolhe... Pra quem escolhe cara, quem escolhe conto. Pode escolher. Ele vai ser multado. EP3, tá aí. Salve, EP3. Tá mutado o som também. Tá mutado. Os dois, eles mutaram. Acho que ele não viu que chamaram ele já. Avisa ele no chat aí, família. Vai, vai, vai. Salve, salve. Escolhe aí, EP3. Que era o Coroa, papai? Coroa de novo, irmão. Ih, Coroa tá te salvando, hein? Vai que vai, irmão. Escolhe aí. E começa. Eu escolho? Aham. Mano, Riffel começa. Então vai. Riffel, tudo no seu nome, irmão. Riffel versus EP3. Riffel começa. Primeira semifinal da BDA Digital. Sorta nóis, DJ-o. Vamos. Ah, esse bote é muito foda. Como eu vou aumentar aqui. O vídeo é insano, velho. Ei, eu, eu, eu. Vamos lá, piseira. Pode ir pra, meu mano. Chego nesse caminho. Você vai perder na semifinal. Vai ficar só no cheirinho. Você sabe, meu tuto, Que cê não aguenta. Se liga aqui. Agora, meu mano, Nós é do sistema. Pode crer até o fim. Eu sou negro, Trago o brilho de um serafim. Pra fazer rima, Como eu faço, Eu tenho que ser afim. Cê sabe que, Otário igual você, Eu boto um fim. Você bota afim, né? Essa improvisada. Você falou umas coisas Que a plateia não entende nada. Cê tá ligado, mano? Eu posso improvisar. Cê tá ligado? Que cê não vai ganhar. Não entendi nada. Com certeza, Esse é o segundo. É que o EP3 Só traz rimas de outro mundo. Cê não entende nada, Moleque, Eu vou além. Fazendo o freestyle, Me chame de Big Bang. Você é tipo outro mundo. Agora, se liga na pauta. Só que eu vou no sul do Brasil. Eu sou astronauta. Cê tá ligado, mano? Esse cara é improvisado. Eu sou astronauta. Uma mano, Tô voando alto. Pode crer. Só que, mano, Eu vou rimando E não desonro proceder. Então cê pode, pá. Cê dá desgosto. Cê é bozo. Só dá desgosto pro povo. Eu dou desgosto pro povo, Meu mano. Na moral, Eu não dou desgosto. Eu liguei a alegria com a teia E cheguei na semifinal. Chegou na semifinal, Mas não faz bem feito. Seu discurso na batalha É mais falso que de prefeito. Não consigo entender, Moleque, é assiador. Você é mais falador Do que um senador. O que é que é isso, família? Rifiel Versus EP3. Rifiel atacou. EP3 respondeu. Bora pra votação. São Paulo versus Minas, hein? Bravo, brabo, brabo. Irado, mano. Irado. Brasil inteiro conectado aqui com a gente, mano. Ó, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas. Todos esses estados foram sorteados ontem. Tá ligado, mano? Teve mais aí que eu esqueci de falar também. Mas, pô, cara, Foram mais de mil MCs inscritos E todos os estados do Brasil preencheram, tá ligado? Tinha MC do Acre, Tinha MC de Tocantins, Mano, de Amapá. Tinha de todos os estados do Brasil, família. Não é brincadeira. A BDA já é algo nacional mesmo. Tá concretizado. E é graças a vocês, É esse carinho enorme. Graças à internet. E graças ao trabalho de todos esses MCs Que nos ajudam também, mano. E a equipe maravilhosa que tá dando esse suporte. Então, mano, É só alegria. EP3 1 a 0. Terminou, começa. Vai que... Bora lá, bora lá. Bora lá. Representando a Drônomos, Entretenimento. Certo, família? Ah, mano. Ai! Para rima que não tem desfecho. Hoje eu sou mineiro e é um prazer Te deixar furado igual queijo. Cê não me entende, mano. Cê tem espírito de porco. Falando em queijo é o cheiro Que eu vi que sai do seu corpo. Mano, pode pá, só porque eu tô na batalha digital, né? Cê é BDA, mas cê tá ligado, meu mano? Que essa minha rima é analítica. No primeiro round eu não sabia atacar E começou, manda rima de política. Mandei rima de política, mano, E eu vou desenvolver. Mandei rima de política, Cê não teve peito pra poder responder. Se escondeu atrás da sua própria intuição. E hoje pro seu ego, EP3 é assombração. Pode pá, não vai. Essa aqui não lute. Eu não respondi política, Porque política é uma das coisas que não se discute. Então cê tá ligado, mano, Que agora nessa imprevisação, Cô chegando e mandando rima, Agora é que faria os gente te deixa no chão. Política não se discute, Mas mano, eu vou além. Eu sou melhor do que você. Isso não se discute também. E tô segura, mano, Porque aqui cê vive no próprio umbigo. Na batalha cê não vai aguentar comigo. Pode pá, essa aqui é a ira. Ninguém discute porque é melhor que eu, Porque sabe que isso é mentira. Então cê tá ligado, meu mano, Que esse é um imprevisado. Agora eu vou remando, Mandando que agora, Meu verso, eu não sou lesado. Pode crer, ó. Se fosse mentira, mano, Cê não dava defeito. Se fosse mentira, Eu não ganhava o primeiro round fácil desse jeito. Cê é muito fraco, moleque. E eu tô online. Hoje eu te matei, Foi a base de punchline. Foi a base de punchline. Só que agora, meu mano, Chego eu te deixo offline. Cê tá ligado, meu mano, Agora no verso eu tô em off. Que você tava com medo de batalhar, E se desconectou do Discord. Plou, 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 plou. Tá maluco. Pode crer, pode crer. Pode crer. Satisfação, meus manos. Batalha monstra. Que round pesado, tio. EP3 atacou, Rifial respondeu. Bora pra votação, mano. Bora pra votação. Quem vai ser o primeiro finalista, familiar? Quem vai ser o primeiro finalista? Os meninos vêm com sangue no ouro, Os meninos, velho. Mano, esse round foi o mais pesado da batalha. É isso, família. E aí, mano? E alguma satisfação, irmão? Agradece aí, mano. Dá um salve no pessoal. Aproveita esse momento da votação Pra vocês que dão um salve pra família E pra todo mundo que tá acompanhando vocês aí, mano. Vai que vai. Então eu vou aproveitar pra dar um salve novamente aí, em geral, daqui de Três Corações, mano. Meu pai tá deitado no sofá ali, ouvindo ali na live, mano. Eu tô aqui no quarto, vim, mano. Pra ele não ouvir, certo? Pra poder ouvir suave, não atrapalhar. Vou dar um salve pra minha mãe, que tá fazendo uma oração agora com meu irmão, minha tia, mano. Pedir pra Deus abençoar todo mundo que tá envolvido, certo? Agradecer toda a equipe, agradecer a BDA aí por essa oportunidade, mano. Nada mais benéfico, sério. Caralho, mano. Falou demais que eu já conheço. Aí você quebra nós, cara. Que isso. Você é louco, bro. Eu falei isso não, mano. Você quer fazer o Bob chorar aqui, mano? Pô, Bob. Vocês, mano... Todo ano, mano. Não é de hoje que vocês revelam vários moleques. Vocês estendem a mão pra vários moleques na cena. E eu peguei numa época de museu e batalha do tanque, tá ligado? Quando eu comecei, eu achava fantástico. Eu acho que a BDA faz o que o tanque e o museu fazia, tá ligado? É isso aí. É nóis, irmão. Deus abençoe sua família. É nóis, irmão. Eu sou o finalista, viu, mano? Você é o primeiro finalista. Vai que vai, bravo. Parabéns aí, irmão. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. É nóis, mano. Obrigadão. É nóis, irmão. Agradecer Jesus sempre, certo? É nóis, irmão. Tamo junto. Valeu, Riffiel. Grande abraço, irmão. Valeu. Eu queria agradecer, Bob. Eu queria agradecer. Primeira batalha minha aí foi na aldeia já. Cheguei na semifinal. Eu queria agradecer aí por toda essa oportunidade que você deu pra 30 MCs. Eu tava dando ainda pra um monte. Então, tamo junto aí. Valeu. Se cuida, mano. Porra, irmão. Sua primeira batalha, Guerreiro. Primeira batalha na aldeia. Foi a primeira batalha, assim, em sério, mesmo que na aldeia. Caralho, brother. Que louco, mano. Saber disso, tá ligado? Isso daí, mano, pra nós... Hoje foi uma confirmação, tá ligado? Que a gente... Não pode parar com esse programa aqui, não, mano. Com esse bagulho aqui, velho. A gente vai continuar mesmo. Tá ligado, velho? Vamos revelar vários... E levar orgulho pra família, levar orgulho pra cidade. Tá ligado, mano? É isso que vai fazer a parada acontecer. Obrigado de coração, Riffiel. Riffiel, abraço, irmão. Tamo junto. Tamo junto, velho. Abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu mesmo. Caralho. Tchau, tchau.